Milhares de pessoas passaram pelo pavilhão Expo Coa no 8º Festival do Vinho do Douro Superior. Este festival tem como objetivo projetar a imagem da região, enquanto produtora, de vinhos de grande qualidade. Uma aposta ganha segundo a organização. Estamos aqui com o Mar de Gente, é a 8ª edição. Este festival tem primado por bater recordes sucessivos, cada ano é melhor que o anterior, tanto em número de expositores como em número de afluência de público. Portanto, é uma aposta que, como disse, ganha e é uma aposta para continuar, porque este produto é realmente um dos produtos âncora da economia do Conselho, mas também todo aquilo na parte do turismo que também traz a Foscoa. Mais de 80 expositores e produtores de vinho e outros produtos regionais marcaram presença neste certame, que contou com várias atividades paralelas, concurso de vinhos, provas comentadas de vinho e azeite e muita animação. A grande maioria são do vinho, mas também dos produtos e dos sabores, da amêndoa, mas também do queijo, do fumeiro, da doçaria da amêndoa, concretamente. Estamos a falar em mais de 80 stands que estão patentes aqui este ano no Festival do Douro Superior. O presidente do município agradece a todos aqueles que diretamente e indiretamente participaram neste festival e deixou uma palavra aos produtores da região. Este festival e este certame não existia sem os seus viticultores e expositores. É com o apoio deles, é com a boa vontade, é com o trabalho deles, a preservarância. Também eles, ao fim do ano, quererem mostrar aqui os seus produtos, que isto existe, porque sem eles nada disto era possível. Portanto, a mensagem que eu deixo é de grande reconhecimento pelo trabalho que eles fazem, neste caso, no vinho e também nos sabores, de pôr também, e eles contribuírem de uma forma, eu diria, decisiva, para pôr foscoa no mapa. No final do oitavo, o Festival do Vinho do Douro Superior, os produtores e expositores realçaram a importância deste certame a nível regional e nacional. A Quinta do Coquinho é uma quinta que fica situada em Toro de Moncorvo, Horta da Vilariça. Pertence à família Melo Trigo. Doutora Maria Adelaide Trigo, que foi ela que começou este projeto sozinha, e depois ao qual se juntaram os seus irmãos. Criaram a própria adega, criaram a própria marca, e já há muitos anos que são conhecidos pelos vinhos bons que se fazem ali. Temos vinhos tintos e temos vinhos brancos, e também rosé. Ah, e um porto, um vintage também. Acho importante este festival para a região? Sim, este festival é muito importante para a região, para dar a conhecer os vinhos de excelência que há no Douro, porque são mesmo excelentes, e também para dar a conhecer a própria região. O balanço é positivo? O balanço é positivo. Acho que todos os anos tem vindo a melhorar. A Quinta da Sequeira é uma empresa familiar, uma quinta pequena, no Douro Superior, a Guarda, a Foscoa, Horta do Douro, mas precisamente. Nós, este festival, trazemos a nossa gama completa. Trazemos os nossos quatro tintos, depois trazemos dois rosés dos brancos. Temos os nossos quatro brancos. Acho importante este festival para a região do Douro Superior? Sim, acho que é muito importante para a nossa região. Vai nos valorizar. Vamos conseguir mostrar ao mercado e às pessoas o que nós produzimos e o que todo o Douro produz. O balanço foi positivo? Sim, sim. Estes três dias correram muito bem. O projeto começou pela transformação, britagem da amêndoa. Depois fomos associando a transformação, os transformados da amêndoa, lâminas, cubos, palitos, farinha, o miolo da amêndoa. E a partir daí surgiu este tipo de produto acabado. também, pasta de azeitona preta e verde com amêndoa, tarte de amêndoa, telhas de amêndoa, amêndoas de cacau, sésame e quinoa, com farinha de alfarroba, e tudo o que queira associar a própria essência da amêndoa. Este fim de semana está a ser positivo aqui neste festival? Ah, é muito positivo. Muito positivo. O feedback das pessoas tem sido fantástico. Acho importante o festival para a região? Muito, muito importante. É um dos eventos que para mim tem mais impacto. A árvore da vida, portanto, situa-se em Moxagata. Embora o proprietário tenha vários olivais, este azeite é só de um olival. Este azeite é feito em lagarde, portanto, antiga, frio, não com as ceras, com a pedra antigamente, mas as ceras, com ceras ainda, como antigamente era feito, não é? É importante este tipo de festivais para promover os produtos? Sim, portanto, por menos, portanto, temos contacto, não é? As pessoas levam o contacto do proprietário e depois comunica-se, não é? Está a ser positivo para vocês este fim de semana? Sim, sim, muito bom. Está a ser muito, muito bom este ano. Melhor que o ano passado. Mais de 80 expositores e produtores de vinhos e outros produtos da região estiveram ao longo de três dias no pavilhão Expo Coa. Segundo a organização, o município de Fozcoa, este foi, sem dúvida, um grande festival. O festival atraiu milhares de visitantes a esta cidade. Com a imagem de Carla Miranda, Rui Costa, no oitavo festival do vinho do Douro Superior, na cidade de Fozcoa. E aí E aí E aí E aí E aí